Depressão e ansiedade, como vencer? Nesse vídeo vou falar de alguns estragos que tanto a depressão como a ansiedade podem causar. Mas também daremos dicas práticas de como vencer esses inimigos. Observação, baseado no caso real de quem quis vencer a ansiedade e a depressão. Se você não passa por isso, compartilhe se acha que vai mudar a vida de alguém. Quando eu estava no fundo do poço, fui percebendo que sim, eu era depressivo. E sim, eu me escorava nisso e pensava assim. A vida é uma droga. Ninguém me entende. Vou ficar aqui no meu canto, no meu muro. Eu não me importo com mais nada. Era isso que eu sentia e pensava por conta da ansiedade, depressão e crenças ilimitantes. Hoje entendo com clareza e respeito quando vejo alguém agindo assim, sem se dar conta de que tudo tem saída. Sei disso porque eu já estive lá. Cheguei literalmente ao fundo do poço. Mesmo tendo uma linda esposa e um lindo filho, eu estava em depressão profunda. Parecia que minha vida estava acabada fisicamente, emocionalmente e financeiramente. E meu casamento só existia ainda porque minha esposa se apegava a quem eu era no passado, pois já não era mais um bom pai e nem um bom marido. Nem mesmo a lembrança da minha esposa e do meu filho era o suficiente para eu querer viver. Mesmo com alguns de meus amigos do meu lado, eu não conseguia ver o óbvio. Daqui a pouco vou falar de algumas dicas práticas que salvaram minha vida. Eu estava à beira da loucura. Quando melhorei um pouco, quis tocar a vida achando que estava tudo bem. Mas veio o sentimento de culpa e ansiedade, que é diferente de depressão. Falarei sobre isso no outro vídeo. Criei uma falsa ilusão de que eu não merecia minha esposa e não merecia meu filho. E que o melhor a fazer era me afastar deles. Ela, mais uma vez, não desistiu de mim. E me impediu de fazer a maior loucura da minha vida. Literalmente, me mostrou caminho de volta para casa. Não me esqueça o dia em que ela disse. Não importa o que aconteça. Nós enfrentaremos juntos. São cicatrizes que tenho para me lembrar de quem já fui por um tempo e para eu dar valor à rainha que está do meu lado e à minha família. Sou muito grato por essa ajudadora. O que vou falar aqui agora ainda não é uma dica. É uma joia. Aceite ajuda. Não foi fácil. Mas enquanto eu não tinha dinheiro, foi através de vídeos como esse aqui que eu encontrei a saída. Me ajudou muito em me inspirar em casos reais de pessoas que tiveram depressão e conseguiram vencer. Fui humilde e coloquei em prática algumas dicas. As três dicas que vou falar no final desse vídeo foram positivamente eficazes. Com elas, eu finalmente decidi viver, ser feliz e fazer minha família feliz. Tomei as rédeas da minha vida e hoje colho resultados. Vi que a depressão existia, sim, mas que não precisava ser uma sentença de morte. Entendi que cabia a mim a responsabilidade de cuidar dos meus pensamentos porque eles influenciariam meus sentimentos e minhas escolhas. Pesquisando sobre o assunto, notei que minha rotina precisava ser alterada para que meu corpo pudesse produzir a serotonina que eu tanto precisava. Comecei a tirar as amarras da depressão e me levantei, mesmo com um elefante sobre mim. O passado tinha ficado para trás e só servia de aprendizado, de combustível e de coragem para seguir em frente. Quanto ao futuro, eu esperava o melhor, mas ele não existia ainda. Por que eu deveria ficar ansioso com algo que não existe? O presente, sim, o que eu tenho é o que é mais importante, o agora, o hoje. Para viver no futuro, o que planto agora. Quanto mais eu fazia isso, mais energia eu tinha. Hoje, alguns anos depois, tenho como meta ajudar gratuitamente a salvar pessoas dos seus próprios pensamentos negativos. Se você tiver condições de fazer um tratamento psicológico contra a ansiedade e a depressão, sugiro que faça isso. Mas até lá, e também depois, sei que ajuda muito se você seguir pelo menos essas três dicas. Dica 1. Respire de verdade. Eu sei, nós sabemos disso. Porém, quando estamos ansiosos ou deprimidos, esquecemos de oxigenar corretamente nosso corpo por meio de uma respiração correta. Isso atrapalha muito o bom funcionamento do nosso cérebro e de nosso corpo por completo. Então, todos os dias, de preferência pela manhã ou sempre que você quiser, respire corretamente por 10 minutos. Expire. Expire e inspire. Isso não é opcional. Dica 2. Dê valor de verdade às coisas que você tem. Não precisa falar. O melhor é pensar em coisas que, se você não tivesse, seria pior. Se for difícil no momento, se esforce se você quer sair dessa. Isso fará com que seu organismo diminua os hormônios de estresse e libere, aos poucos, mais substância do prazer e da alegria na sua corrente sanguínea. Essa técnica produz vários resultados positivos. Tem um vídeo aqui no canal onde eu chamo de a fórmula da felicidade. Pensamento, igual a sentimento, igual a ação, igual a resultado. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Milhares de pessoas bem-sucedidas no mundo fazem isso diariamente. Será que vai funcionar no seu caso? Sim, eu sei. Quando você está mal, é você quem precisa de ajuda. No entanto, não podemos ir contra os fatos. É comprovado cientificamente que, quando ajudamos outros, esquecemos os nossos problemas e encontramos prazer na vida. Saber que esse vídeo te ajudou, por exemplo, vai me deixar muito feliz. Por isso, apesar do trabalho e das dificuldades em produzir vídeos aqui no canal, faço isso de coração. A propósito, depois deixa seu comentário aqui para que eu continue ajudando pessoas. Aqui no canal, você terá motivação pessoal e profissional. Isso porque eu acredito que pessoas crescem. Obrigado por sua atenção. Um abraço do amigo Rui.